Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje nós vamos falar sobre leitor de cartões, qual é o melhor. Então, atendendo a pedido do canal, do nosso canal do YouTube, nós vamos falar hoje sobre os leitores de cartões de crédito, tá certo? Que é uma quantidade muito grande no mercado hoje, então nós vamos tratar desse assunto hoje, mas antes eu não posso deixar de pedir para vocês se inscreverem aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda, no nosso Facebook, no nosso WhatsApp e no nosso Instagram, tá certo? Não deixe de se inscrever em nosso canal do YouTube, tá ok? Vamos lá então, falar dos leitores de cartão. Antes, eu quero mostrar para vocês que eu estou aqui na mão com uma amostra da Moderninha, da Cielo Mobile e também do PagSeguro Móvel, tá? Que é esse aqui que liga ao celular, tá certo? Então, depois a gente vai falar sobre esse assunto aqui. Vamos acompanhar aqui então, uma das taxas que eu fiz aqui, uma análise das maquininhas, só de algumas, são muitas no mercado. Vamos falar dessas aqui então. Máquina de cartão é Sunaptop, tá? Sunaptop, que é o valor dela R$214,92, ela parcela em 12 vezes R$17,91 esse valor, tem uma garantia de 10 anos, tá certo? O débito, eles cobram R$2,30, no crédito R$3,10 a R$4,60, dependendo do crédito a 30 dias, né? E no parcelado R$3,90 e R$4,90 e R$4,90, de R$2,00 a R$6,00 e R$4,00 a R$12,00, tá? Aceita a bandeira Visa e Master e débito, tá certo? Esta é a Sunaptop. Tem também o maquinão da IZTE, que é a parceira do Santander, tá certo? Então, eles cobram R$238,80 em 12 vezes R$19,90, a taxa dela é R$2,39 numa vista e R$4,99 no crédito. E no parcelado, eles chegam aqui R$6,98, R$8,97 e R$10,96, aceita Visa e Master e débito também. A PagSeguro, a famosa PagSeguro, né? Que eles têm aí várias maquininhas de cartões, eles chegam aí cobrar R$358,80 pelo leitor, R$118,80 pra minizinha, R$838 pela Pro e a R$478 pela Wi-Fi, né? Então, eles têm essas maquininhas aqui de cartões, sendo que a melhor deles é a Moderninha Pro, que emite comprovante, tá certo? Impresso. Então, eles têm lá a taxa de R$12,29,90, R$12,9,90, R$12,69,90, no caso a Moderninha Pro, e R$12,39,90. Garantia de 5 anos, tá certo? R$2,39 no débito e no crédito, R$3,19 a R$3,79 dependendo a bandeira, né? E R$3,59 a R$5,59 no parcelado, tá certo? E a maior quantidade de cartões que passam é a da Moderninha, que aceita todas as bandeiras, tá certo? Inclusive, ticket de refeição, caso você se cadastre na empresa de ticket de refeição, tá certo? No caso dessa daqui, ela emite o comprovante por essa bobina, que vai aqui dentro da maquininha. Então, a pessoa faz a compra e emite o comprovante impresso, que é um dos mais solicitados hoje que seja impresso o comprovante. Muitos aqui, no caso da Cielo Mobile, ela é digitada e envia o comprovante para o cliente, tá? E no caso dessa daqui também, que é passada por leitor, também emite o comprovante digital, tá certo? Esta aqui, no caso da Moderninha, é a única que emite o comprovante impresso, tá? A Play Levin, né? A Play Levin, ela tem essas duas maquininhas e R$112,80, R$12,9, R$10,00 de garantia, R$2,49 do débito, R$4,19 no crédito e acréscimo de R$2,19 por parcela no parcelado, tá? Aceita Visa e Master. A Cielo Mobile, que é essa que eu mostrei para vocês, R$9,90 por mês, você não compra isso, isso aqui você paga por mês R$9,90, R$3,19 no débito, R$4,05 no crédito, R$6,99 até 6 vezes, R$7,99 de R$7 a R$12. Aceita também todas as bandeiras, inclusive aqui, a JCB, a GPLAN, ticket de refeição, né? Então, é completa, é completa. Você vai pagar aí R$9,90 por mês, em 12 vezes, né? Só que você tem que passar o cartão para aceitar, aceitar, debitar no cartão esse valor de R$9,90. É uma bela de uma maquininha, também, a taxa que não é muito atrativa, né? Já mostrei no início algumas taxas e ela não vem sendo uma boa taxa a Cielo Mobile. Porém, aceita todas as bandeiras, débito e crédito, inclusive a América Express, tá certo? A Mobile da Rede do Itaú, né? Então, é Rede, chama Rede do Itaú, também Mobile. Ela custa R$29,90 por mês, R$2,99 no débito, R$6,50 no crédito, R$8,50 mais 1,89% na taxa parcelada, tá certo? E também tem diversas bandeiras aí, como a América Express, Diners, Elo, tá bom? E, sendo o principal dela, Visa e Master e Hipercar, que são exclusivas, tá certo? O Mercado Pago, que é o Mercado Point, R$199,00 a uma das maquininhas, R$4,38,00 a Point 1, R$12,16,58, R$2,39,90, R$2,29 no débito, R$3,3,3 no crédito, R$4,09 a R$16,15 no parcelado, tá? Aceita também todas as bandeiras, tá ok? Essa daqui é a PagPOP, que é uma novidade no mercado aí. R$4,38,80, R$2,39,90, R$2,98 no débito, R$3,98 no crédito. Aceita Visa e Master, Hiper e Diners. Ela, por ser uma maquininha diferente, o cálculo de fazer o pagamento de parcelado, então eu não coloquei aqui, mas eu vou deixar o link do PagPOP no nosso canal aqui embaixo, para que vocês acompanhem direitinho, porque demoraria muito para explicar sobre essas maquininhas aqui da PagPOP, que a forma de parcelar deles e cálculo de juros é diferente. Então, eu vou deixar o link aqui para vocês analisarem direitinho, se vale ou não a pena ter a PagPOP, tá certo? Tem também a ZUP Mobile, tá? R$3,58,80, R$12,29,90, R$2,69 no débito, R$3,99 no parcelado, R$4,39 a R$4,69, dependendo das parcelas que vai ser feita, de 2 a 12, tá certo? Então, essas aí são as maquininhas que tem no mercado e tem outras também. Eu trouxe só algumas para a gente fazer uma análise aqui, qual é a melhor. Em primeiro lugar, ganha a SunUp Top pela taxa de juros, R$2,30 no débito e R$3,10 no crédito, porém, só aceita Visa e Master e débito. Então, mesmo assim, ela se torna a número 1 em taxa de juros, tá? Então, R$2,30 no débito e R$3,10 no crédito, sendo a menor taxa nesse momento para essas maquininhas de cartões, que é o leitor de cartão, tá certo? Porém, lembrando que a SunUp só aceita Visa e Master, a mais completa, que aceita todas as bandeiras. Então, seriam a PagSeguro, na verdade, a PagSeguro, a moderninha Pro da PagSeguro, e também a Cielo Mobile, ou a Cielo de sem fio, mas nós estamos falando aqui de leitor, na verdade. Como a PagSeguro também trabalha com leitores, eu trouxe para vocês darem uma olhadinha. Então, essa daqui, ela é a mais completa de leitores de cartão, além da Hipercar, também a PagSeguro, né? O Mercado Pago, o Mercado Point, que são as maquininhas que são completas de cartões, né? Muitos só passam Visa e Master, então, seria ideal para você, sendo a menor taxa de juros. Agora, como que funciona, Leandro, a forma de depositar o dinheiro é para um dia? Tudo isso que eu falei para vocês foi débito para um dia e crédito para 30 dias. Se você quiser antecipar, aí você paga mais uma taxa para antecipação. Todas elas são iguais. Aí cada uma tem uma taxa de juros diferente, né? Umas trabalham com 12 dias para antecipar, por exemplo, a moderninha, você passa hoje, amanhã sobe para a sua conta, no dia seguinte você pode antecipar, tá certo? Então, geralmente é um dia para cair no crédito, porém, você paga uma taxa para antecipação. Todas elas, se você antecipar antes dos 30 dias, você paga essa taxa, que é a taxa de passar o cartão e a taxa de antecipação, tá certo? Então, você tem que escolher direitinho e verificar qual delas se encaixa no seu formato de estabelecimento, tá certo? Tem lugares que não aceitam, num cliente não quer passar cartão se não sobe o papelzinho, né? Então, seria ideal para você a moderninha, pró, que solta esse papelzinho aqui, tá? Então, analise direitinho, aqui está um cenário para vocês verem quais são as melhores taxas, acompanhe o vídeo, verifique direitinho e aí no final você decide qual você vai comprar, realmente se vale a pena ou não. Tem umas promoções aí que eu não quis falar aqui agora, que você paga 4 parcelas, 5 parcelas, valores acima de tanto por mês e pode sair de graça na sua conta corrente, eles depositam o dinheiro de volta na sua conta, no caso da moderninha. Nem tem outros trabalhando da mesma forma também, tá certo? Então, eu quero mandar um abraço aí para o nosso amigo Jonathan de Caruaru, no Pernambuco, João Carlos de Bom Jesus, no Rio Grande do Norte, o pessoal de Brasília, meu abraço para vocês todos de Brasília, o Paulo de João Pessoa, na Paraíba, o pessoal de Marília, um abraço para vocês de Marília, o Laércio de Aracaju, um abraço Laércio para vocês, toda a família aí que nos assiste no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda, Flávia Cayonara, um abraço Flávio para você também, e Alessandro, Alessandra de Ribeirão Preto, um abraço para vocês aí, e no final eu peço para vocês se inscreverem aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda, e também nosso parceiro do bancosdigitais.com, tá certo? Então, www.bancosdigitais.com é nosso parceiro do nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda, acesse aqui embaixo do nosso vídeo, tem o link direto dos cartões do bancosdigitais.com, tá certo? Um abraço para vocês aí do Facebook, também do canal do nosso amigo bancosdigitais.com. Até o próximo vídeo, fique com Deus!